Vai chegando a um desfecho, né, esse julgamento, pelo menos dos executores, depois tem os mandantes, né, que talvez seja até mais importante, mas é um passo dado, um passo importante que é dado hoje. Olha, Diego, pra quem tá acompanhando o caso Marielle desde março de 2018, né, o Rio de Janeiro sob intervenção do Exército, vamos bem lembrar, né, que o Marielle morre sob intervenção do Exército, não tô culpando o Exército, sob intervenção do Exército, até hoje, sabe, com todas as idas e vindas, com todas as sacanades, depois a gente descobre tentativas da própria polícia de encobrir, né, de atrapalhar a investigação, isso ainda vai dar muito pano pra manga, vai ter muita gente envolvida, né, mas, inclusive, além de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal, né, tivemos também envolvimento, né, do chefe da Polícia Civil, né, o Rivaldo Barbosa, que é acusado de ser um dos mandantes também, e aí você tem um matador de aluguel, que é o Rony Lessa, né, você tem a, você tem tanta gente, tanta gente envolvida, a gente tá pegando agora os executores, depois a gente precisa ir pros mandantes, mas, no final das contas, Diego, o que que acontece é que a prisão, né, a prisão dos executores, a prisão dos mandantes, né, acaba mostrando que o crime, a polícia e a política andam de mãos dadas no Rio de Janeiro, né, o Freixo falou um pouco agora na entrevista, mas é totalmente isso, a gente, gente, olha que loucura, a gente tem deputado federal, a gente tem Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem policial, sabe, a gente tem pessoal de matador de aluguel, todo mundo numa grande associação pra matar uma vereadora, né, o Estado do Rio precisa ser refundado, o julgamento de Marielle é uma, é uma gota d'água importantíssima, mas é uma gota d'água num processo de uma onda que precisa lavar o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro precisa ser refundado, eu não tô falando do povo pobre trabalhador que tá no dia a dia e se estrepando, eu tô falando do Estado, o Estado precisa servir e obedecer a Constituição, coisa que não existe hoje.